Música Esta confecção em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, sentiu os efeitos da recessão em 2014. Foi preciso fazer algumas mudanças. Antes da crise econômica, a confecção crescia em média 40% ao ano. Já com a recessão, o e-commerce se tornou uma grande ferramenta para a retomada das vendas. Hoje são mais de 6 mil clientes ativos e um volume de produção que passa da marca de 10 mil peças mês. A maior parte, uniformes encomendados por escolas e empresas. Todas as etapas de fabricação são realizadas pela própria confecção. As vantagens de a gente ter uma produção interna é que você acaba tendo controle absoluto sobre o seu processo. Então você sabe o que você vai entregar para o seu cliente e tem o controle do que você está produzindo. E também você evita que quando você terceiriza uma produção, você seja envolvido com trabalho escravo ou outro tipo de coisa que venha onerar o seu processo. A empresa também investiu em tecnologia de ponta, como a impressora digital. A vantagem de você ter a impressão digital é a qualidade, acho que é o principal de todos. Então você tem um produto de muito boa qualidade. E a agilidade com que você produz as estampas. Estampas complexas, rapidamente, e consegue entregar isso para o cliente com um prazo muito vantajoso. Sem falar também na... usamos tudo material orgânico. Então ela tem um selo verde, que aliás aplicamos isso para toda a empresa. Com consumo baixo de energia, com... não jogamos nada para o meio ambiente. Então isso é uma coisa que nos... sempre foi aproveitado na empresa dessa forma. A marca também produz linhas de pijamas, além de camisetas e moletons personalizados. Apostas que já deram certo no passado e que continuam muito promissoras. O plano da empresa Adriana Rufato é continuar investindo ainda mais em tecnologia e conhecimento, na qualidade, no conforto e estilo dos nossos produtos, ser excelência em atendimento, manter o diferencial que nós temos hoje no mercado e também trabalhar com carinho a sucessão da nossa empresa, já que não temos a sucessão familiar. E aí E aí